A vida não é tão fácil, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja, rasteja pra evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. E muita gente bloqueia esse voo pelo si. E é esse si que eu vou falar hoje pra vocês. Que diz assim. E se ninguém me der força? E se ninguém confiar? E se eu for invisível? E se ninguém me enxergar? E se eu perder a fé? Se eu não ficar de pé? Se eu voltar a cair? Se a lágrima escorrer e se por medo de sofrer, eu pensar em desistir? E se quando eu cair, ninguém me estender a mão? E se quando eu me perder sem rumo, sem direção? Se eu não achar o caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida? E se tudo for escuro, se eu não vir um futuro na estrada a ser seguida? E se esse tal futuro, meu povo, for pior do que o presente? E se for melhor parar do que caminhar pra frente? E se o amor for dor? E se todo sonhador não passar de um pobre louco? E se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda, queda, pouco a pouco? E se quem eu mais confio me inferir, me magoar? E se a ferida for grande? E se não cicatrizar? Se na hora da batalha minha coragem for falha? E se faltar sabedoria? Se a derrota chegar? E se ninguém me abraçar? Na hora da agonia? E se for tarde mais? E se o tempo passar? E se o relógio da vida do nada se adiantar? E se eu avistar o fim chegando perto de mim, impiedoso e veloz? Sem poder retroceder, me fazendo perceber que o se foi meu algóis? E se eu pudesse voltar? Se o se fosse diferente? Se eu dissesse pra mim mesmo? Se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare. E se cair jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se reconheça. E se chorar, agradeça cada vez que achou graça. Se desfaça da preguiça, do medo, da covardia. Se encante pela chance de viver um novo dia. Se ame e seja amor. Se apaixone, por favor. Se queira e queira bem. Se pegue, se desapegue. E se agite, desassossegue. E se acalme também. Se olhe, meu povo. Se olhe, se valorize e se permita errar. Se dê de presente a chance de pelo menos tentar. Se o se for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Legal, Braulio. Obrigada. Que continue nos encantando, viu? Obrigada. Muito lindo. É muito bom a gente poder falar.